Bom, isso é a gestão Kassab-PSD, rua completamente às escuras, vocês podem ver que não tem iluminação nenhuma, sendo que os postes já estavam falhando há algum tempo, e agora simplesmente na hora que você precisa de luz, você não tem. Por isso eu não voto no Kassab e não voto no PSD. O pior partido do Brasil, ou um dos piores, acabou com São Paulo. Estamos aqui de novo na Ribeirão Preto com a Joaquim Anjane de Lima, e de novo o buraco do Kassab. Depois de um ano e meio, foi aberto. Aí eu te pergunto de que adianta fazer um tapa-buraco que não dura nada. Será que não tem uma máfia de tapa-buraco que vive disso? Não, 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 não